Fala galera, eu sou o Guilherme Tridade e esse é o canal RTF, hoje com participação especial do Whinderton Barbosa, lutador de Jiu-Jitsu faixa preta e também lutador de MMA. Hoje o assunto escolhido, atendendo o pedido de vocês, é como treinar de maneira segura os reflexos, as suas defesas, como se defender dos golpes de desferido pelo seu oponente de maneira rápida, prática e eficiente. Treinando de maneira segura, lembrando disso, muito importante, sem impacto, sem o risco de lesões para você. O que é o reflexo? Reflexo é todo movimento que você faz sem pensar, tá? Ou seja, você tem que treinar repetição, 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 até que esse movimento se torne automático. Então dessa maneira você vai ter reflexos mais rápidos, mais ágeis, mais prontos a serem respondidos da maneira adequada. Beleza? Então dá um confere aí, eu vou usar dois espaguetes, espaguetes aqueles de piscina, para estar treinando esse exercício. Dá uma olhadinha aí. Então galera, vamos para a parte prática, com a ajuda de um espaguete cortado ao meio, de forma que fica sem risco algum de lesionar o colega. Então você pode estar treinando a parte, simulando golpes, sem o risco de lesionar o seu colega, tornando o exercício completamente seguro. Então, primeiro momento, o Whinderton está na guarda, protegendo o rosto dele, onde eu vou desferir um jab. Observe o Whinderton, pode tirar a cabeça para um lado, tirar a cabeça para o outro, até mesmo tirar com a mão o golpe. Observe o detalhe do seguinte, quando ele tira com a mão, a mão dele tira o golpe apenas o suficiente para livrar o rosto dele. Ou seja, ele não vai baixar a mão dele. Até porque se por um acaso o adversário jogar um fake e depois o golpe, um jab fake e depois um jab direto, não corre o risco dele estar com a sua mão baixa. Então ele vai só dar um tapinha no golpe, jogar um tapinha no golpe. Então, da seguinte maneira, ele vai fechar a guarda também e tirar os golpes do rosto dele. Toda maneira que ele conseguir proteger o rosto dele está sendo válida. Observando os detalhes técnicos que foram comentados agora. Então, estou aqui com ele. Então, jogando o golpe, jogando o golpe, fechando a guarda, movimentando a cabeça para o lado e para o outro. Excelente, muito simples. Pratiquei isso com bastante calma. Tira os golpes com a mão. Trabalhar a movimentação de cabeça. Legal. Outra coisa que você pode fazer é nos golpes curvos. Ele pode simplesmente levantar um pouquinho a mão dele, bloqueando o golpe, bloqueando o golpe, golpeou o golpe curvo. Eu não gosto de levantar muito o braço, porque muitas vezes a gente não sabe se o adversário vai jogar um double shot, buscando a cabeça e posteriormente o corpo. Então, eu prefiro um leve reposicionamento da mão, de maneira a proteger a cabeça e continuar da maneira mais segura possível com as suas costelas, com a sua região da cintura. Então, eu vou fazer o seguinte, ele está protegendo só com as mãos lá. Bloqueou, bloqueou, remanejou. Dessa forma, a gente trabalhou os golpes curvos. Agora é o seguinte, golpes no corpo, ele pode... Opa! Olha só a contração que ele fez com o corpo e protegeu a linha de cintura dele. Então, a gente vai trabalhar os golpes curvos e no corpo dele. Muito simples. E depois de a gente trabalhar golpes retos, golpes curvos na linha de cabeça e linha de cintura, a gente pode misturar todos eles e jogar golpes no rosto de forma reta, golpes no corpo, golpes na linha de cintura de maneira curva, golpes na cabeça de maneira curva. Vamos dar uma olhadinha? Então, ficou lá. Ele tem que buscar se proteger. Você pode botar bastante energia nos golpes porque o espaguete, ele é muito macio e não corre o risco de lesionar o seu colega de treino. Da mesma maneira, você também pode estar treinando os bloqueios de chute, o reflexo na defesa. Eu vou poder jogar como se fosse um chute e ele pode levantar a perna e simplesmente bloquear. Então, eu vou misturar todos juntos. Então, eu estou lá. E posso forçar o erro do meu colega à vontade porque, como eu lhe falei, o espaguete não machuca. É tranquilo, é muito seguro. É isso aí, galera. Se você ainda não comprou a sua camisa da Box School e nem o seu moletom, a oportunidade de você estar comprando ainda está valendo. Acesse o link aqui abaixo e garanta já a sua. Se você gostou desse vídeo, não deixe que clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. Hoje participou aqui conosco o Whinderton Barbosa, faixa preta de jiu-jitsu e lutador de MMA. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho